Uma rica não trabalhou. Não, sim senhora. Agora vamos trabalhar. Eu com a minha sobrinha. Eu tenho a festa dia 12. O Montesco, o Farrakustar, Encontro das Passadas. E a minha sobrinha vai fazer um show maravilhoso no Capitólio. No dia 10. Dia de uma nem precisaria passar nos dia 10. Vamos lá. Vamos apagar o véio lá. Ah, aquele é bom do que? Apesar vocês que não vão viajar. Todos não podem sair. Vão ter que ficar mesmo em África. Enquanto nós estamos lá. Vamos mandar vídeos como estes. Para atualizarem-se. Mas não se esqueçam. Vou pôr o Ipam em Rodapé. Vou colocar os presentes também. Sim, sim. Por exemplo, a filha é sobrinha. Não gosta muito de sentimentos. Coisas fofas. Coisas pequenas. Só simples. Transferam o que vocês quiserem. De um milhão de quadras para simplicidade. Coisa pequena. Você ativaria. Dois milhões. É simples. Também está a solteira.